Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do Bom Faroeste. Hoje eu tenho um filme top pra vocês. O filme 8 segundos. 8 segundos. Olha, não é a versão atualizada, tá? É a versão antiga que é o mais top, top, top de todos, né? O filme conta a história de um grande cara aí das arenas, né? Um grande montador das arenas aí americanas, né? Dos rodeios americanos, né? Onde ele luta pra conquistar os teus sonhos dentro da arena e fora da arena. Dentro da arena e fora da arena, né? Então é um filme espetacular, de uma história maravilhosa. Eu fiquei apaixonado com esse filme, com essa versão antiga que pra mim é melhor. O mais importante é que o filme está em HD. Eu melhorei imagem, eu melhorei áudio, remasterizei o filme, fiz um trabalho, olha, fantástico pra vocês, tá bom? A trilha sonora do filme, gente, é espetacular. Você tem que assistir o filme, sabe? Com o lenço na mão, porque na mesma hora que você tá sorrindo, você tá chorando. O filme é maravilhoso demais. Pra quem gosta de faroeste, pra quem gosta de rodeio, a imagem do filme, olha, é maravilhosa. Assim, o cenário do filme é maravilhoso, aonde foi gravado. A história bem escrita, 8 segundos. Que filme maravilhoso, tá? Que filme maravilhoso. Então, pra você assistir, é muito fácil, tá? Agora, o link vai estar liberado pra você, tá? Se você assistiu até agora, o link vai estar liberado pra você na descrição do vídeo. Como que você assiste? Vai lá, abaixo da escrita lá, assista o filme, clica no link, você vai ser direcionado pra minha nuvem do Google Drive, tá? O melhor de tudo é que você pode assistir o filme na minha nuvem, dentro da nuvem. E você também pode fazer o download do filme, porque está liberado o download pra você colocar no seu pendrive e assistindo o conforto da sua casa na sua televisão, tá? 90% dos meus filmes vai ser liberado pra download. Então, esse canal aqui é top demais pra você. É um dos melhores canais pra você ficar inscrito aí, pra você que gosta de filme, tá? Então, vai lá. Baixe, assiste, comente se gostou. Um grande abraço pra todos, tá? E não se esqueça, tá? Se você não é inscrito, se inscreva agora no meu canal, pra você não perder as novidades que eu vou estar postando aqui, os filmes maravilhosos. Tenho mais de 600 filmes na nuvem pra postar pra vocês. Daqui uns dias também eu vou estar postando um acervo. Um acervo grande de revistinha de faroeste pra vocês aí, tá? Um abraço, Deus abençoe. Bom filme e assista o filme Web 10 Faroeste. Um abraço pra vocês! Um abraço pra vocês!